Bom dia, boa tarde, boa noite, meus seguidores. Sou o Capitão Amador José Vaz e no vídeo de hoje vamos falar sobre as cartas náuticas eletrônicas. Quem está estudando aí e pretende fazer prova para mestre amador, é típica cair a seguinte pergunta. Qual a carta náutica eletrônica oficial utilizada nos equipamentos? Então, para responder essa pergunta, nós temos que conhecer os tipos de carta eletrônica oficial que nós temos nos dias de hoje. Nós temos dois modelos, nós temos a raster e nós temos as cartas do tipo vetorial. Primeiramente, vamos falar da carta eletrônica do tipo raster. Esta carta nada mais é que você utilizar uma carta de papel onde ela é escaneada no formato bitmap e é lançada nos equipamentos. Tipo, você tem um GPS Garmin, você tem um GPS no seu smartphone. Aquelas cartas náuticas que tem ali, mesmo você dando o zoom de pinça, ali é uma carta raster. É uma cópia fiel da carta de papel utilizada naquele equipamento. Ela é uma carta não oficial. Do lado aí, do outro desenho, nós temos uma carta náutica do tipo eletrônica vetorial. Qual a diferença da vetorial para raster? A vetorial, ela é confeccionada em camadas. Que camadas são essas? Por exemplo, vejam aí nos dois desenhos, na carta raster, por ser uma cópia fiel da carta de papel, ela vai ter todas aquelas peculiaridades. Já do lado, nós temos a vetorial, notem que ela foi suprimida, tipo elevações, certos nomes que tem na raster. Ou seja, além de ser encamada, o usuário pode interagir com esta carta. E o que que vem a ser essas camadas? Por exemplo, você pode colocar equipamentos atrelados a esta carta. Claro, GPS, você pode colocar carta sinótica, você pode colocar um roteiro, você pode colocar aviso aos navegantes. Então, todas as peculiaridades extra que você não consegue interagir na raster, você consegue colocar nesta vetorial. Tipo, profundidade, eu quero ver somente profundidades acima de 10 metros. Você consegue interagir. Quanto a isso, aviso aos navegantes, vento forte, você insere tudo isso no sistema de camadas. Por você conseguir fazer isso, essas cartas são as oficiais, de acordo com a Organização Marítima Internacional. O que que eu quero dizer com isso? Com a raster, por não ser oficial, você é obrigado, quando faz uma navegação costeira ou oceânica, ter uma carta de papel na sua mapoteca de bordo. Já a carta vetorial, por ser uma carta oficial, está dispensado a carta náutica física, de papel. E eu ainda coloquei ali embaixo, essa carta vetorial, ela é utilizada também no sistema Equidiz, né? Equidiz é a abreviatura de Electronic Chart Display, né? Então, carta eletrônica de vídeo, né? Esse sistema, você vai amarrar a carta vetorial. Você vai interagir, que a gente tem também Shutter Plotter. Então, todos esses equipamentos mais rebuscados que nós temos nos dias de hoje, eles interagem com a carta vetorial. Ela é aceita no sistema, coisa que você não consegue fazer com a raster. Então, caiu lá a pergunta, qual a carta eletrônica oficial para uso nos nossos equipamentos? Carta do tipo vetorial. Então, isso aí serve para quem está pretendendo fazer prova para a categoria mestre amador. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, ative o sino para novas atualizações da área náutica. E não esqueçam, meus seguidores, navegação é ciência, é arte. Até o próximo vídeo, pessoal!